Rapaziada, se liga só no time que eu montei, valendo 4 bilhões e 200, geral 101, esse time tá muito bom e talpado, né? Até o Bellyran aqui do banco talpado, cartas trocáveis aqui desse time, Dauglich e Dembélé, tá, mano? São as duas cartas aí que pode ser que eu troque aqui, porque eu posso muito bem colocar o Leão aqui no ataque junto com o Mbappé, mano, olha que ataque rápido. E sei lá, mudar a formação pra 4-1-2-1-2 fechado e colocar o Bellyran e o De Jong, mano, tem uma carta do De Jong aqui também, ó, posso tá colocando nesse time, posso tá upando ela aí também, né? Tem o 2 masquerando, mas a gente vai tá resgatando mais nesse vídeo. Eu gravei um vídeo montando esse time aqui, rapaziada, e na hora de editar eu acabei excluindo esse vídeo. Esse conteúdo era pra ter saído ontem, mas por conta desse acontecido ficamos sem vídeo aí, rapaziada. E hoje eu coloquei alguns FC Points aqui então, e vamos lá pra loja porque tem uns packs bem legais pra gente tá abrindo. Antes, eu comprei o passe aqui também do Cafu, né, como eu disse pra vocês aí nos vídeos passados, que pra mim vale a pena aí, ó, eu compro, né? Inclusive tem mais 300 FC Points pra gente tá resgatando aqui. Tem mais uns 2 masquerando, se eu não me engano, aqui também, hein, mano? Vamos abrir esse pack aqui e ver se dá telão. Se eu não me engano, vai dar, ó, porque tem uma carta 94, ele mesmo, né? Eu acho que é o Rafa Marques ali, português, zagueiro é ele, né? É, zagueiro vai ser ele mesmo. 3 masqueranos aí, na verdade, ó, mais 300 FC Points, 1.500 joias. Não deu coins dessa vez não, mano. Aqui, ó, 3 milhões de coins, beleza. E, rapaziada, agora eu quero fazer um merchan aqui pra vocês dessa conta aqui, né, velho? Olha o nick, cassininho. E é uma conta secundária aí que eu criei pra tá jogando esse evento da Euro. E aqui eu não vou gastar nada, rapaziada. Vou jogar 100% grátis e vamos ver como que a gente vai conseguir deixar essa conta até o final dessa Euro aí, ó. Por enquanto tá assim, né? Ganhei a carta do Matthaus, mostrei aqui no canal pra vocês. Tony Kroos aí também, já resgatei o Pelé. Hart, Alexandro e essas são as melhores cartas do time. O conteúdo nessa conta aqui, rapaziada, tá saindo no meu canal 2. Isso mesmo, eu criei um canal 2. A gente já conseguiu atingir mil inscritos lá. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. Passa lá, se inscreve, principalmente se você quer acompanhar a série nessa conta do zero. Só vai sair lá. Bom, e quais são os packs interessantes então, né? Olha, temos esse aqui, ó, de 500 FC Points, 9,6 a 9,9. Mas não é o mais interessante desse vídeo, né? Porque aqui embaixo a gente tem os packs da TOTS, mano. Inclusive com cartas o TOTS aí, ó. 1,97 mais garantido por 700 FC Points e 1,98 mais aí, ó, por 1k. Então a gente vai tá abrindo esses dois, tá? Vamos tentar abrir esse 96 mais do Ronaldinho aqui também. E esse aqui do Matthaus, rapaziada. Todas essas cartas aqui, ó, se vier, vai ser bem-vindo no meu time. Pô, não é possível que nessa caralhada de pack aqui não vai sair nada de bom, né? Tem o 3k de joias aqui e vamos começar com ele, rapaziada. E vamos começar também com o seu like, né? Antes dos packs aí, ó, o like é o combustível da sorte. Não tem jeito, rapaziada. Então já deixa o seu aí pra gente já garantir aquela mitada nesse vídeo. E quem sabe já não vem agora, né, ó. Vamos ver quem vem pra nós aí, ó. Manda aquele alemão pra nós. Francês. M.E.I. Griezmann. Ó, da França é o Griezmann, hein, mano? Tem outro não. Vamos lá, e aí? Griezmann 98. Já começamos daquele jeito, hein, rapaziada? Que isso, mano? Griezmann 98. Eu tô falando. É o poder do like, mano. Quem não deixou, deixa agora, porque os melhores packs estão por vir. Como é que tá essa carta aqui do Griezmann, hein, velho? 4 barra 5 de perna. Pô, uma carta boa, né? Ó, chute colocado, firula, chuta de longe. O problema é que eu tirei um Virds ali também, cara. Ai, ei, tá me quebrando, velho. É tanta carta boa que eu tô ganhando que vai ficar difícil pra alguma, né? Porque escolher, velho, é complicado. Tá faltando Mascherani, ei. Mas não tem como reclamar, né? 9 e 4 mais, tirei um Griezmann aí. A sorte cantou já nesse primeiro pack. Agora, vamos ver o que que a gente vai abrir, ó. 3k de joias. Vamos começar nesse aqui do Matthaus mesmo, ó. 500 FC Points. É o 96 mais, né? E tomara que venha esse Matthaus, né? Tomara, mano. É a carta que eu mais quero aqui nesse pack. E no outro lá é a do Ronaldinho, ó. 1 milhão de coins, beleza. E vamos pra ele agora, hein? Quem será que vem aqui, rapaziada? Manda icon aí. Manda icon alemão, vai. Vai, vai. Ai, inglês. Ai, inglês não, velho. Zagueiro. Icon. Eita. Eita que deu aquela animada. Meu Deus. Morin 97. Tava desanimado do nada, animou. Mas grande bosta também, né, mano? Esse icon aqui. Deixa eu ver. Caraca, eu nunca imaginaria que você era rápido não, Morin. Você me desculpa, meu querido. Mas não vai entrar no meu time não, né? É uma carta que vai virar forragem assim que der, né? Você vai me desculpar aí, Morin. Ó, rapaziada. Dos icon veio o pior, né, mano? E ele nem tá mostrando aqui. Mas beleza, né? Vamos agora pro pack do Ronaldinho com a Ush aqui, hein, mano? Aqui eu quero o icon brasileiro, hein? Manda o Zico, manda o Ronaldinho ou manda o Roberto Carlos. Qualquer um desses daí, ó, vai tá entrando no meu time na hora. O Zico eu não sei se entraria na hora, né? Porque no lugar do Messi vai ser complicado. Mas o Ronaldinho e o Roberto Carlos entraria agora. E eu já até o pari com o Masquerana, hein? Vambora, ó. Já não é icon, né? Ah, aí quebrou, né? Aí quebrou o ME. O Liverpool é o Luiz Dias. Ó, Luiz Dias 98, né, mano? Um pack aí, 96, mas me rendeu 98. Também não posso reclamar. Inclusive, eu tenho o ME aqui na minha formação. E, mano, vamos ver se essa carta aqui tá boa pra usar. Que se tiver, eu vou usar. 34 de ritmo, né? Dedicação alta média, chuta de longe, firula. Cara, é uma carta que dá pra usar, hein? Vamos deixar ela aqui no time. Aí ele tá fazendo a boa, hein, rapaziada? 98 sobrando aí pra gente. Não tá mandando o que eu quero, né? Mas tá mandando geral alto, mano. E isso é bom também. E agora a gente vai pros packs mais importantes, né? 2K, 254 de joias. Joias não, de FC Points. E vamos começar por esse aqui, ó. 97 mais, jogador, o Tots, garantido. Rapaziada, eu não quero ponta, velho. Não quero ponta, não quero atacante. Porque eu não quero briga lá, não. Vamos ver o que me interessa aqui. É lógico, se vier um Cristiano Ronaldo, entra na hora no time. O Messi, velho. Por mais que seja o Tots aqui, eu não quero. O Phil Foden. Pô, se vier o Phil Foden aqui, pra mim é troll. O Harry Kane, talvez, entraria no time. Frimpong, quero muito, tá? Pra eu já fechar ali minha zaga. O Fernandes, eu já tenho. Então, que não venha. Ó, o Valverde, eu usaria. Slotterback, não quero. Porque eu já tenho minha zaga fechada. Mas, se vier, eu vou ter que usar. Não tem jeito. Salah, também não quero, mano. Ai, meu Deus do céu. Dá até medo de abrir esse pack. Vamos lá, rapaziada. Quem não deixou o like, senta o dedão aí, ó. E manda um 99 pra mim aqui. Tá aí, vai. Pode ser alguém que eu não quero, mas que seja 99 aí. Pelo menos. Pô, se vier o Frimpong, eu tô feliz. Argentino é o Messi. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, é o de... Quem que é, mano? Di Maria? Di Maria 98, ó. 97 mais, veio 98, né? Di Maria. Pô, essa carta aqui eu não vou upar, não, tá? Sinceramente, rapaziada. Deixa eu ver como é que tá esse Di Maria aqui. 94. Ah, muito pouco o ritmo, tá ligado? Muito pouco o ritmo. Aqui foi trollada. Aqui foi trollada. Não queria essa carta. Tomara que não venha ele de novo agora, né? Tomara que não venha ele de novo, porque aqui é um 98 mais, mano. Pô, manda um Frimpong pra mim aí. Nunca te pedi nada, velho. Eu só quero um Frimpong aqui, ó. Frimpong, não precisa ser 99. É ele. Manda. 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 Mil FC points gastos. Que é aqui, rapaziada? Tem que ser aqui. Pelo amor de God, hein? Manda aquela carta aqui. Vai, manda um Frimpong, vai. Holandês, 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 holandês. Alemão. Zagueiro. Slotterback. Ai, meu Deus do céu. A gente vai ter que mexer no time, mano. Vamos ter que mexer no time que esse Slotterback aqui vai ter que entrar. Infelizmente, vai ter que sobrar pro Van Dijk. Sobrou agora aqui, mano, 500 FC points. Vamos ver que pack que tem aqui de interessante. Ó, tem esse aqui, ó. 91 a 99. Aqui é negociável, mas é muito difícil sair alguma coisa, né? Vamos ver aqui as chances. É, ó. 98 e 99 é menos de 1%. Eu não vou abrir isso aqui, não, rapaziada. Eu vou guardar esses 500 FC points aqui pra quando algum dos packs aí resetar, tá? Acho que é a melhor coisa a se fazer. E, mano, eu tava vendo aqui pra comprar o Slotterback, mas eu não vou comprar não, mano. Vou pra ele inegociável. Isso aí vai ser até bom. Infelizmente, ele vai ficar com o gear um pouco mais baixo aqui no meu time, mas vai ser bom porque vai sobrar as coins do Van Dijk, né? Ó, tá na joia laranja. Cara, dá dó também de tirar esse Van Dijk na joia laranja e não colocar uma carta pelo menos na joia vermelha no lugar, né? Quanto tá valendo esse Van Dijk, ó? 140 milhões. Cara, simplesmente dá dó, né? Quantos masqueranos eu tenho aqui pra o Pau Slotterback? Tá pelo menos na vermelha essa carta, rapaziada. E o pior é que eu já tirei esse corninho aqui três vezes, né? Eu tenho cinco masqueranos. Daria pra deixar ele na roxa, né? Quebraria um galho. Cara, eu vou fazer isso, tá? Vamos paquir ele aqui inegociável. Não vou comprar ele, não. Porque é muito caro lá, como eu disse. E vamos usar inegociável mesmo, não tem problema. A gente vai tá colocando ele aí na joia vermelha com o passar dos dias. E, mano, é um bom zagueiro, tá? Ó, vamos usar mais dois masqueros aí pra deixar ele na roxa. E ele vai entrar, então, na roxa no nosso time. O Van Dijk já vai pro mercado, né? A gente nem chegou a testar. Na verdade, eu testei, né? Joguei bastante já com esse time. Como eu disse, gravei e perdi o vídeo. E, ó, vamos tentar pôr na vermelha com 20%? Mano, quem sabe, né? Quem sabe? Mas não foi dessa vez. Já vi que não subiu. Beleza, mano. Agora a gente vai focar em juntar os masqueros aí pra tá colocando ele na vermelha com 100%. São 5 masqueranos, se eu não me engano. E é isso. Vamos transferir agora o treino do Van Dijk. Transferir apenas 20 ali pra ele só, né, ó. A gente já coloca o Maldini também ali no 30%. Vou ter que comprar ali token de transferência, né? É, ó, Schlatterback maximizado. Pronto, rapaziada. Comprei aqui 1.500 token. E eu acho que já vai ser o suficiente pra tá tirando esse treino do Van Dijk, né? Vamos maximizar tudo que der aqui no time. Ó, já vamos deixar o Maldini aí no 30%. Beleza, Maldinão aqui, mano. Esse Maldini joga demais, tá? E acho que acabou minhas cartas, né? Só vai ter o Frimpong aqui mesmo pra treinar. Deixa eu até dar uma olhada ali no time, mano. Acho que é isso mesmo. Não sei se eu vou conseguir deixar o Frimpong maximizado, não. É ter o Frimpong e o Dembélé. Acho que é melhor eu tacar ali no Dembélé. Porque o Frimpong, como eu disse, já tá com os stats no máximo aqui, ó. Em ritmo. E vamos deixar no Dembélé mesmo, né? O Dembélé vai ser provisório aqui também. Depois a gente já vai tirar pra colocar na carta que vai entrar entrando no lugar dele. E é isso, mano. Passa pro Dembélé mesmo. Porque é a melhor opção, ó. Belezinho. Ele vai pro nível 27, ó. Já vai ficar no nível que eu quero. Ok, mano. Dembélé upado aí. Pô, Van Dijk. Eu não queria mesmo te tirar do time, cara. Mas eu fui forçado a isso. Tio Mori aqui também, né, rapaziada? Eu tirei cartas com Geralto nesse vídeo. Porém, não cartas que eu queira usar. Talvez o Griezmann eu queira. Uma carta boa, né? Que veio 5 barra 4 de perna dessa vez. Ó, subiu o Ger do time pro 102. Tá bom, né? Foi até bom, né? Que subiu aí o Ger. Vamos tá subindo agora os pontos de habilidade dele, né? Vamos colocar aqui em... Sei lá, eu coloquei em defesa no Maldini. Vamos colocar físico aqui no Slotterback. Ele tem aquele Disputas Divididas. E vamos ver como que ficou ali em stats. 104 de ritmo. O Van Dijk corria mais, né? Porém, quando eu upar essa carta aqui, ele vai tá correndo mais que o Van Dijk. Obviamente, né? Tem Disputas Divididas que o Van Dijk não tinha. É uma carta... O Tots, né? É mais atual. Tem alta alta aí, ó. Esse alta alta me preocupa um pouco. Vamos ver se o Maldini também é alta alta. Se os dois faltam alta aqui, mano, complica, hein? Ó, o Maldini já tem 112 de ritmo. Outro tipo de carta, né? O Maldini é alta média. Beleza, então. Tá tranquilo. Comenta aí o que você achou desse time, rapaziada. Eu gostei bastante. A gente já vai testar ele, tá? Dessa vez tá muito bom. O Rodri, como vocês podem ver, olha... Eu pei ele, só que eu deixei ele negociável dessa vez. Não vale tanta coisa, né? Olha, 82 milhões aí. Mas é negociável. Caso eu tire a carta do Mataus, o que eu ainda não desisti, eu vou atrás dessa carta ainda. É o melhor volante do jogo. O Dauglich é totalmente trocável, mas eu não decidi ainda. Pode ser que eu upe ele. O problema é que falta a Mascherana aqui no jogo, né, mano? Esse Dauglich aqui daria pra jogar aqui na minha conta na Joia Vermelha. Como o Rafael Leão aqui joga, ó. Mas o problema é os Mascherana. Mano, olha essa carta. 150 de ritmo, 122 de finalização. Joga de atacante. Esse 4x5 de perna eu só tenho medo de colocar ele no ataque por conta disso. Mas ele com certeza vai ser testado, mano. Eu deixei ele aqui no ataque. Como eu disse pra vocês, tem o Belleran aqui pra colocar de meio campista. Ó, já tá até o Padinho. É só upar um outro meio campista aqui também, ó. De Jong, o Virds, o Padro também joga de MC. Deixa eu ver se tem algum outro pack aqui pra gente abrir, mano. Tem aquele pack lá que pode ser que venha o Matheus também, né? Inclusive eu tirei nesse pack. Eu tô falando desse aqui, rapaziada. Ó, 9x4, 9x9, mano. Tinha acabado me esquecendo dele. Ó, nossa, aqui vai pedir minhas cartas 9x8. Acho que eu vou dar esse Virds, tá, véi? Não tem problema não. Vamos mandar esse Virds aí, ó. Porque se eu for usar, eu vou usar o Griezmann. Então, manda o Virds embora. E, ó, eu tô te mandando 98 aqui, ei, ei. Manda o Matheus pra nós aí, pelo amor de God. Ou manda alguém que eu usaria com certeza. Mas aqui acho que é só o Matheus mesmo, né? Manda alemão, alemão, alemão. Ah, mano. Ucrânia? O que que tem na Ucrânia, mano? De MC? 96 em Tchenko. Peraí, mano. Não valeu a pena eu ter trocado meu Virds. Ó, o Livacovic segurando aqui é bom, hein, mano? Tamo aí no FC Champions, né? Quase fim de temporada aí, ó. Assim, caminhando pra isso aí o jogo. Jogar uma partidinha e ver no que dá, hein, rapaziada? Lembrando que hoje as lives voltam aqui no canal. Vocês vão me desculpar, ó. Consegui trocar o meu celular. Isso aqui é um Poco X6 Pro, rapaziada. Um celular que eu achei bom aí pra jogar, né? Pelas configurações. E a gente vai tá testando ele, então, na live de hoje. Tava jogando no iPhone aí, mano. Mas tava travando demais. E era por isso que eu não tava fazendo live. Era só estresse. E agora a gente vai voltar com tudo aí, ó. Vocês me perdoem. E espero vocês lá, então. A partir das sete e meia da noite aí, a gente já vai tá on. Vai ter campeonato aí, ó. Sempre tem, né? E muito um contra um. Acho que eu vou colocar a câmera 3, tá? Vamos ver como que se sai aqui a 3. E bola em jogo. Não sei se eu ativei a narração, porque eu tô sem ouvir aqui, tá, rapaziada? Eita, já começamos como? Começamos como? Vamos lá, esse é o Latterback. Vamos lá, esse é o Latterback. Boa, dona. Já enfrentei essa carta do Latterback e eu sei que ele é muito bom, tá, rapaziada? Eu não pensei duas vezes aqui na hora de pôr no time. Maldini aqui, meu Deus, mano. Não joga. Boa, Frimpas. E eu queria muito o Frimpong também, né, mano? Porque, pô, essa versão dele aqui já é incrível. Imagina a Autotes, né? Como eu queria. Mais o Latterback também, mano. Opa. Nossa, Messi. Sozinho, né? Era só fazer, né, pô? Mbappé brincou demais. Messi 1x0 aí, ó. E é isso. Vamos pra cima, pô. Acho que agora eu consegui aumentar também os gráficos do jogo. Ficou bem legal, né? Espero que esteja bom aí no vídeo. Então vai ter que ficar ruim, mano. Mbass. Pião. Messinho. Passa aí, Rafa. Isso! Que bola. Tá no Messi, ó. De novo, 2x0, 2 dele. É o homem, né, velho? O ET tá on, hein, rapaziada? Que que é isso? 2 dele, hein? Vamos pra cima que eu quero é mais. Será que tem head-trick do Messi? Eu acho que eu nunca fiz o head-trick com o Messi aqui, hein? Faz tempo que o homem já tá no time. Tem que tomar cuidado também que 2x0 é um placar. Já sabe, né? Perigoso. Olha. Ó, 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 ó. Slaterback tá na marcação, hein, ó. Top. Nossa, Slaterback. Tirou a bola do pé dele com estilo, hein? Com estilo na estileira. Vai, Emba. Corre, Emba. Já domina, já indo. Uh! Nossa senhora! Eu não vi que era goleiro, velho. Vocês acreditam? Meu Deus! Tentei driblar o goleiro do cara. Era só dar aquele toquinho por cima, velho. Mas ele já tá como? Já saindo com o goleiro. O homem já tá no desespero total, ó. Acabou, hein, Juizão! Meu Deus! Acabou, 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 acabou. Pelo tempo. Vambora, né? A bola começa com ele. Então vamos colocar o Bellingham. Vamos jogar um pouquinho. Vai! Mas desse jeito não vai, né, cara? Esse jeito aí não vai. Você quer achar de qualquer jeito, pô. O goleirão do homem é o de tal, ó. O goleirão dele. Acho que eu não vou ficar esperto agora. Eu tô sem o minimapa, mas agora eu vou ficar esperto. Eu tiro o minimapa, tá ligado, rapaz? Eu não gosto, não. Mano, a parte dele tá dando umas seguradas. Boa, mano. Mano, o Slotterback jogando muito aqui, mesmo na joia roxa, hein? Me surpreendendo até. O goleirão. Esse passou, ó. Ele que vem e volta com esse goleiro, tá, ó. Nossa! Meu Deus! Mano, tá dando uma seguradinha o jogo, ó. Ó. Acho que é a partida, viu? Meu Deus do céu. Pelo tempo foi só isso, ó. Tá segurando bonito, ó. Parece que os caras tá tudo em câmera lenta, ó. Meu Deus, mano. E olha que o ping tá 11, hein, rapaziada. O jogo é incrível, velho. Olha. Eu não tenho como controlar. Vou ter que deixar a máquina, mano. Infelizmente. Esse jogo é incrível, velho. Bom, agora o celular eu posso afirmar pra vocês que não é, né? É a segunda partida que eu tô jogando nele. Já tá travando desse jeito. É o jogo, né, pô? Não tem como, ó. Não tem como jogar, tá ligado? Tem que deixar a máquina fazer por mim. Eu tô apertando o botão, mas não vai, ó. Ainda bem que eu tava ganhando o goleiro do cara. Mas não tem como fazer nada. Tá reconectando, né? É o nosso jogo. Será que eu vou cair, mano? Tomara que não, né, ó. Tá rod jogo. E é isso. 2x0. Ainda bem que eu fiz o placar no primeiro tempo, hein, velho. Se eu não fizesse, eu tava lascado. No segundo tempo foi só decepção com esse jogo aqui. Rapaziada, deixa o like. Se inscreva no canal, ó. 12k de pontos aí pra gente. Eu acho que eu consigo chegar no FC Champions 2 ainda essa temporada, hein. E vai ser na live de hoje que a gente vai começar a tentar fazer isso, então. O canal 2 tá aqui no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá, se inscreve, mano. Que tá saindo vídeo lá. Tamo junto, valeu. Fui. E aí, gente. Obrigado.